Estão apagados depois daquele triquilo e demorado, rapaz. Como é possível? Isso foi muito divertido. A minha intenção era que a Top Girl se sentisse divertida. E pronto, consegui. E isso conseguiste, sim. Isso consegui. Mas senti que estava um pouco apagado porque a Vanessa tinha saído. Depois eu também tentei ganhar ao máximo pela Vanessa, mas depois tornou-se muito complicado. Seria necessário entrares noutro jogo do amor, coisa que tu não estarias disposto, digo eu. Não, não. Eu por acaso não quero de toda participar em outro reality show que tem a ver com o amor. Neste momento estou bem com a Vanessa. Ai filho, tu não digas isso. Que olha, eu já disse coisas parecidas e depois arrependi-me. Nunca se sabe. Deixa sempre tudo em aberto, portas abertas. Sim, claro que sim. Mas no momento estou muito bem com a Vanessa e não pergunto. Ah, era isso que ia perguntar. Está tudo bem com a Vanessa? Já vamos a essa temática. Daniel. Já o Daniel, livre que nem um passarinho. Sempre com esse sorriso lindo e maravilhoso. Não se chateia com ninguém. Foi por isso que saíste, Daniel. Se calhar foi um bocado por isso de não causar ali desavenças com ninguém. Tentei manter a minha postura. Tiveste sempre uma boa relação com toda a casa? Sim, quase com toda a gente. Agora para o fim houve alguns comentários menos positivos de alguns concorrentes em relação a mim. De quem? A Andreia. A Andreia. Em relação a dizer que eu era cobra e coisas assim. Não percebi em que aspecto. Mas disse-te a ti pessoalmente? Disse-me a mim pessoalmente. Até que eu disse-lhe lá fora que nós temos de conversar, que aqui dentro todos estão a representar um papel. E é difícil perceber quem é quem, não é? Olha, os portugueses têm perguntas para te fazeres às quais querem saber a resposta. Vamos ouvi-las? Vamos a isso então. Daniela, sabes que cá fora terias uma oportunidade com a Margarida? Daniela, tens pena de não estar mais tempo na casa? Ora bem, calculo que teres estado mais tempo na casa seja uma realidade ou não? Sim, é um pouco, porque nós quando chegamos cá fora sentimos que lá dentro tudo corria bem e até... No teu caso, filho, fala por ti. Fala por mim, exato. Sim, tenho uma pequena saudade. Quanto tempo é que acabaste de prestar? Tive 21 dias, três anos. 21 dias, já são... 21 dias para uma primeira experiência, não é nada mau. E esta história da Margarida? Queres-me só levantar um pouco? Eu tenho coisas para te mostrar, mas queres... Que a Margarida? Não, eu acho que é uma rapariga que eu quero conhecer cá fora, mas penso que é um pouco pela amizade. Não sei se é isso que estas imagens vão mostrar.